Em 1976, trabalhando no sul do Brasil com mulheres índias, notamos as condições ginecológicas melhores que as civilizadas a seu redor. Elas caminham bastante, têm muitos filhos, se acocoram para descansar e nesta posição têm seus partos. Em nosso próprio trabalho, não poderíamos encontrar bom argumento para insistir na posição supina para o parto. Começamos o trabalho que daria especial importância à participação consciente e ativa da mãe enfatizando exercícios que aprimorariam as condições das mulheres civilizadas e sedentárias. Até agora, mais de 800 mulheres tiveram suas crianças na posição de cócoras. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O momento do nascimento é uma ponte entre a gravidez, e a maternidade. Na posição de cobras, a mulher é capaz de assumir o seu papel totalmente. O seu senso de segurança é aumentado. Sua atenção é focalizada no bebê que, por sua vez, é um participante ativo nesta troca. Ele vê. Mama. Cheira. Ouve. Na maioria das vezes, não existe interferência médica. Não existe interferência médica. Não existe interferência médica. Nesta força. Mas isso é mágico, não misterioso. Música Música